Bem-vindos ao nosso canal! No vídeo de hoje, vamos desvendar 5 mitos comuns sobre animais venenosos. Vamos mergulhar no mundo desses fascinantes seres e entender melhor como eles realmente funcionam. Vamos lá! Mito número 1 Agressividade dos Animais Venenosos Um dos mitos mais comuns sobre animais venenosos é que todos eles são agressivos e atacam seres humanos sem provocação. No entanto, a maioria desses animais usa seu veneno apenas como mecanismo de defesa, preferindo evitar o confronto sempre que possível. Mito número 2 Perigo de todos os animais venenosos Outro equívoco é acreditar que todos os animais venenosos são extremamente perigosos e fatais. Na verdade, a toxicidade do veneno pode variar amplamente entre as espécies. Alguns podem ser inofensivos aos seres humanos, enquanto outros podem causar sérias consequências. Mito número 3 Inocuidade de alguns animais venenosos Existe uma ideia equivocada de que todos os animais venenosos representam perigo iminente. No entanto, alguns deles têm veneno que não é perigoso para os humanos. Esses animais utilizam o veneno principalmente para caçar suas presas e não para se defender de potenciais ameaças. Mito número 4 Sobre o tratamento de picadas e mordidas Outro mito comum diz respeito ao tratamento de picadas e mordidas de animais venenosos. É fundamental esclarecer que não se deve fazer torniquetes nem cortar o local da picada. O correto é buscar atendimento médico imediato e manter a calma durante o processo. Dicas de prevenção e segurança Para evitar encontros indesejados com animais venenosos, é importante tomar algumas precauções simples. Use roupas adequadas ao explorar áreas selvagens, evite mexer em tocas ou buracos, e sempre tem atenção redobrada ao caminhar em ambientes propícios a esses animais. Gostou do vídeo? Então, não se esqueça de se inscrever em nosso canal para mais conteúdos educativos sobre a fauna e flora do nosso planeta. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos e nos vemos no próximo vídeo. Até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!